The Anatomy of Story. 22 Steps to Becoming a Master Storyteller. A Anatomia da História. 22 Passos para se tornar um excelente contador de histórias. John Truby. Saber escrever e contar uma boa história exige muito mais que talento ou entusiasmo. Você precisa entender os elementos que fazem uma boa obra. Prender a atenção de quem lê ou ouve sua narrativa depende se você sabe usar estes elementos que a compõem com harmonia. O autor ensina com passos simples como ser o melhor contador de histórias. Transformar Ideias em Histórias. Escrever uma história que prenda a atenção é o desejo de qualquer escritor. E, ao contrário do que muitos pensam, talento não é o fator principal. Um bom escritor deixa a estrutura de sua história invisível, mas ele a domina porque, sem estrutura, não existe uma boa história. O que vai te fazer escrever histórias de sucesso é a sua dedicação. Por isso, no início, não procure excelência. Foque na prática constante. É ela quem vai te ensinar o que e como mudar para que sua história seja perfeita do início ao fim. Além de praticar, você precisa conhecer os elementos de uma história e a como usá-los harmonicamente, fazendo com que quem leia a sua história em poucas páginas se esqueça que está com um livro nas mãos e se veja dentro daquela trama que tem toda a sua atenção. Não existem fórmulas mágicas para alguém saber escrever histórias, mas entender e saber como usar elementos técnicos certamente será um facilitador para escrever uma história com sentido e que entretenha quem a leia. Quando um personagem surge em sua imaginação, ele vem como inúmeras possibilidades de enredo. Você pode começar contando desde antes deste personagem nascer, ou falar sobre sua vida desde a infância, ou focar no momento atual. Tudo isso depende do propósito que você quer passar ao contar a história deste personagem, considerando-o o protagonista. Para começar, pense qual impulso te fez querer criar uma história. Pode ser por um personagem, um conflito, diálogo, cenário ou tema. Esses são os ingredientes que fazem uma boa história. Todos terão que existir nela, mas a forma de pensar sobre cada uma é diferente. Por exemplo, se começar pelo personagem, imagine-o em sua frente. Analise e escreva tudo o que a sua mente disser sobre ele, aspecto físico, forma de se vestir, andar e falar. Imagine sua personalidade e o contexto no qual ele está inserido. A partir daí, outros elementos vão surgir. Conflitos são excelentes pontos de partida para desenvolver uma boa história. Para que haja conflito, precisa existir personagens e obstáculos. Esses conflitos podem ser internos, tratando de limitações dos personagens ou problemas de relação entre os personagens, ou externos. Quando outros personagens ou situações afetam o curso da vida do protagonista. Imagine como esse obstáculo será superado. O que torna esse conflito interessante. Imagine os primeiros passos que serão dados para a solução do conflito central, sem se esquecer que conflitos secundários devem surgir para tornar o enredo mais rico. Você pode também usar um cenário como ponto de partida para a sua história. Assim como, com a personagem, o cenário deve ser construído em detalhes. Imagine se esse lugar já existe ou se será completamente inventado. Pense no clima desse lugar, no cheiro, no ritmo, nos sons. Cada detalhe conta. Você quer que o leitor sinta-se neste lugar. Você pode começar por um diálogo, caso alguma situação na qual você presenciou ou de fato fez parte de um diálogo inspirador. Esse pode ser um excelente ponto de partida para você começar uma grande história. Essa escolha exige que você imagine detalhes profundos, como a motivação para o comportamento de cada personagem. Os efeitos que cada diálogo irá gerar nos envolvidos e de que forma irá impactar o rumo da história. Você pode optar por iniciar a partir de um tema, a história de uma amizade, um grande amor ou uma história divertida pode ser contada se houver a estrutura e se essa for respeitada. Você pode treinar suas habilidades iniciando diversas histórias com diferentes possibilidades. Procure não ser muito autocrítico. Mesmo que você revise e queira mudar, você só irá conseguir se treinar. A estrutura da história A estrutura de sua história representa a espinha dorsal do seu trabalho. Ela precisa existir, porém, de forma tão sutil a ponto de ser imperceptível, levando o leitor pelo caminho que você criou, do início até o ápice que encerra a trama e certamente dará o julgamento final sobre sua obra. Para que qualquer história faça sentido e seja prazerosa, é preciso que seja planejada do início ao fim. É preciso que haja uma estrutura sólida. Esse processo envolve pesquisa e muita reescrita. É claro que a inspiração é importante. Ela que dá o pontapé inicial para a história começar. Mas o planejamento precisa existir para poder sustentar a inspiração. Para começar, você deve saber que toda história precisa ter começo, meio e fim. Eles nem sempre são facilmente demarcados. Quem faz esse papel são os conflitos. É através deles que as histórias acontecem e mudam situações fazendo a história mudar de seu início para o meio, que pode ser entendido como o momento auge do conflito gerado desde o início, até o final que deve ser a resolução dessa situação. O que traz emoção a uma história são os pontos de virada. São eles que geram os conflitos que dão vida à ação para a narrativa. Os pontos de virada podem ser entendidos como eventos que mudam a vida dos personagens ou o rumo da história por completo. Esses pontos de virada podem ser positivos ou negativos. Existem pelo menos três importantes pontos de virada em uma história. Aquele que leva a história do início ao meio, o clímax e o que leva para o final. Mas se você analisar com mais atenção, vai perceber que cada ação de um personagem pode gerar algum ponto de virada, mesmo que seja pequeno dentro da história. Esses pequenos atos são chamados de bits. Eles prendem a atenção do leitor ou do espectador, no caso de um roteiro, fazendo com que ele queira saber o que irá acontecer em seguida. Para que os conflitos sejam interessantes, todo o entorno em que eles acontecem deve ser levado em conta. Por isso, você deve pensar nos principais elementos para formar uma boa história, como espaço, tempo e personagens. Esses três elementos precisam ser muito bem definidos para que os conflitos façam sentido. Outro ponto importante da sua história é o tipo de discurso que você irá utilizar. Ele pode ser direto, indireto ou indireto livre. No discurso direto, não existe participação do narrador. As falas exatas dos personagens estão transcritas. Já no caso do indireto, quem conta a história é o narrador. E no indireto livre, existem falas de personagens e falas do narrador. A escolha do discurso define se sua história será mais ou menos natural, dinâmica. Ou seja, o discurso traz o timing da sua história. Alinhá-lo com os elementos da sua história é fundamental. Um olhar atento aos personagens Uma boa história é como uma banda musical em que todos os integrantes devem estar em harmonia. Assim como existem os personagens centrais de um enredo, existem também os coadjuvantes, termo que pode ser muito mal interpretado, sendo caracterizado às vezes como personagem invisível, quando, na verdade, ele é essencial, pois é quem dá apoio ao protagonista ou a outros coadjuvantes. Seu papel é secundário comparado a outros personagens, mas, sem ele, existiria um vácuo em sua história. Os conflitos são gerados a partir da interação dos personagens. Por isso é que todos são fundamentais, cada um em seu lugar, para que juntos formem uma grande história. Em alguns enredos, a relação entre os personagens toma a frente da importância dos personagens em si, reafirmando a importância de se pensar com cuidado nas características de cada um dos participantes na história. Os personagens secundários devem ser tão bem pensados quanto o protagonista. Muitos roteiros de filmes renomados têm em seu elenco personagens secundários que formam juntos a base que sustenta os conflitos entre protagonista e antagonista. Como no enredo de O Poderoso Chefão, que traz muitos personagens secundários que são descritos com riqueza de detalhes. Enfatizando a personalidade forte de cada um deles em papéis primários e secundários. Mas todos são igualmente importantes em suas posições. Afinal, o que seria desse enredo sem a interação da família Corleone e todas as situações que eles experimentaram em cada um dos filmes dessa sequência? Se você deseja escrever histórias criativas para o cinema, comece na prática analisando roteiros reais de grandes filmes de sucesso. E roteiros que te agradem. Observe dentro de seu gênero quais características eles carregam, de que forma os conflitos são apresentados, quais pontos de virada levam os personagens ao clímax e, principalmente, como eles saem dele, levando à resolução do conflito central. Esse caminho precisa ser envolvente, seja lá qual gênero que você escolha. Uma vez que esse caminho leva para o final da trama, momento crucial que vai definir a opinião do público, positiva ou negativamente. E acredite, por melhor que tenha sido toda a sua história, se o final deixar a desejar ou não fizer sentido com toda a história, tudo de bom que você passou para o telespectador será esquecido e seu roteiro duramente criticado. Contar boas histórias depende da prática, não só a escrita. Quem quer escrever precisa ler com frequência, ler com olhar crítico e atento ao corpo e estrutura das histórias, analisando quais pontos podem alavancar a história e outros que a tornem desinteressante. Pratique, escreva e reescreva para ser um mestre em contar histórias. Insights Valorize todos os personagens. As riquezas de suas personalidades dão o toque dos conflitos que irão enfrentar. Os obstáculos são necessários na trajetória de seu protagonista, mas lembre-se que eles devem ficar claros para o leitor. Para escrever e desenrolar uma história, você precisa de assunto, mas precisa ser interessante. Não adianta simplesmente falar por falar. Escrever é uma tarefa que, para ser aperfeiçoada, exige prática. Quanto mais você escreve, melhor fica. Seja coerente em relação às atitudes de seus personagens. Elas são equivalentes ao que você quer que o leitor pense deles? Neste livro, você aprendeu que escrever uma história criativa é um trabalho que vai muito além de ser criativo ou talentoso. Você precisa entender como as estruturas de uma história funcionam para, então, desenvolvê-la bem. Dominar os elementos teóricos é importante, mas não existem fórmulas mágicas para roteiros de sucesso. Contudo, existem formas que têm mais ou menos chance de dar certo. Por isso, planeje sua história, estruturando os elementos, analise os personagens para criar obstáculos e situações interessantes que prendam a atenção do seu leitor e o levem até o final. E este deve ser preparado e pensado com criatividade extra e bom senso, já que um final ruim pode pôr todo o trabalho de uma boa história a perder. E este deve ser preparado e bom senso,